Olá, estudantes! Bem-vindo ao meu inglês aula. Meu nome é Zana e é o seu canal de inglês. Na aula de hoje, a gente vai estudar hoje a unidade 61. E eu já queria começar a aula hoje falando pra vocês que na aula passada, acho que foi na aula passada, peraí. Quando que a gente estudou os pronomes my, é, foi na aula passada. Esses pronomes aqui, é, my, his, there. Gente, o nome desses pronomes aqui da unidade 60 não é pronome possessivo, tá? O nome desses pronomes é adjetivo possessivo. Em inglês, eles chamam adjetivo possessivo. Eu falei o nome deles errado, mas tudo bem também, eu falei só o nome deles errado. Eles têm esse nome em inglês, curiosamente, porque em inglês, o adjetivo vem na frente do substantivo. Então, eles ganham esse nome por causa disso. Porque é adjetivo possessivo, então eles vêm na frente do substantivo. E eu esqueço sempre, eu acabo chamando eles de pronome possessivo, porque na verdade, é pronome possessivo, né? Mas, em inglês, eles chamam adjetivo possessivo, porque eles estão na frente de um substantivo. Mas, enfim. E na aula de hoje, a gente vai continuar vendo esses pronomes. Hoje, a gente vai ver realmente os pronomes possessivos. Os possessive pronouns, tá? Eles só têm nomes diferentes, na verdade. Então, na unidade 61, a gente vai ver a continuação. Em inglês, a gente tem esses pronomes aqui, que são essa lista aqui que ele passou, né? Que, ao invés, então, de você falar my money, lembra que a gente viu aqui, ó, na aula passada, ó. My hands, his car, her parents, their room. Tudo isso aqui, ó, my, our, your, his, their, her, mais o substantivo. Então, depois desse adjetivo possessivo, vem um substantivo. Nessa unidade hoje aqui, a gente vai ver esses pronomes possessivos, não precisa vir o substantivo depois deles. Então, realmente, esses aqui, eles são chamados de pronomes possessivos, tá? Eles não vêm no final da frase, não necessariamente vêm no final da frase, mas nada vem depois deles, nenhum substantivo vem depois deles. Vocês vão ver aqui, ó, na letra B, ele vai dar essa regrinha pra gente, tá? Então, vamos ler aqui. E a pergunta que a gente faz aqui é Whose is this? É a pergunta da unidade que inicia aqui, a unidade 61, né? De quem é isso? Whose is this? Significa De quem é isso? Whose is this? Aí você vai responder It's mine, it's yours, it's hers, etc. Então, é meu, é teu, é seu. Ou, como a gente fala hoje em dia no português moderno, né? É meu, é seu, é dela, ok? Aí a gente tem a lista aí, então, dos pronomes, né? Mine é a sua, segurando o dinheiro dela, né? Então, ela fala mine, meu. Aí o casal, segurando o dinheiro deles, né? Ours, nosso. Aí a moça entregando o dinheiro pra alguém, ela fala yours. Aí uma outra moça entregando o dinheiro pra um rapaz, que chama Joe. E ela fala his, dele. Aí o outro rapaz entregando o dinheiro pra uma outra moça, e ele fala hers, dela. Aí o mesmo rapaz entregando o dinheiro pra eles, né? Theirs, deles. Então, esse dinheiro pertence a eles, né? Theirs, deles. Aí aqui na própria letra A, ele me dá a listinha dos pronomes, então. Então, aqui são os subject pronouns, pronomes do sujeito, né? Personal pronouns. I, we, you, he, she, they. E cada um é representado por um adjetivo, um... Adjetivo possessivo, adjetivo possessivo. Então, o primeiro é subjective pronoun, pronome do sujeito. A segunda lista aqui é adjetivo possessivo, porque ele vai na frente de um substantivo. My, our, your, his, her, their. E a terceira coluna são os possessive pronouns, possessive pronouns, que é mine, ours, yours, his, hers, theirs. Então, a diferença entre eles é que o adjetivo possessivo leva um sujeito depois dele. Por isso que o nome dele é adjetivo possessivo. Então, my t-shirt, your pen, her money. E o pronome possessivo não leva um substantivo depois dele. Essa é a diferença entre eles. Só essa diferença entre eles. Vamos ler as próximas frases. It's my money, é o meu dinheiro. It's mine. It's our money, it's ours. Na letra B, a gente usa my, your, que são esses adjetivos possessivos aqui, que eu falei pra vocês, mais substantivo. Qualquer substantivo. My hands, your book, etc. Então, ele vai me dar exemplos. My hands are cold. Minhas mãos estão frias. Is this your book? Esse aqui é seu livro. Helen gave me her umbrella. Helen me deu o seu guarda-chuva. It's their problem, not our problem. O problema é deles, não o nosso. Adoro essa frase. It's their problem, not mine. Not our problem. Falei errado. It's their problem, not our problem. E aí, a regrinha dos pronomes possessivos, dos possessive pronouns, a pronúncia correta é essa, tá? Po-se-sive. Po-se-sive. Possessive pronouns é que depois deles não tem substantivo. Então, mine, yours, etc. without a noun. For example, is this book mine or yours? Esse livro é meu ou teu? My book or your book? I didn't have an umbrella, so Helen gave me hers. Eu não tinha guarda-chuva, então a Helen me deu o dela. Her umbrella. It's their problem, not ours. É problema dele, não o nosso. Not our problem. We went in our car and they went in theirs. Nós fomos com o nosso carro e eles foram com o deles. A gente não tem esses pronomes na língua portuguesa, tá? A gente usa os mesmos pronomes. E ele dá uma informação aqui que eu acho que não precisava ter dado essa informação. Eu acho o professor Raymond brilhante. Eu acho ele muito brilhante, maravilhoso. Mas quando ele dá uma informação que eu acho que dá uma confundida, eu falo, né? E aqui ele fala que a gente pode usar o his com ou sem noun. Na verdade é que o his, ele acaba sendo o mesmo pras duas listas, né? Então, he, his, his, ele acaba sendo o mesmo pras adjective pronoun e possessive pronoun. Ele acaba sendo o mesmo pras duas listas. E o que ele fala aqui é que você pode usar ele com ou sem substantivo. Ele acaba sendo o mesmo pras duas listas. Ele não muda. Is this his camera or hers? It's his. Essa é a câmera dele ou dela? É dele. Porque o que acontece aqui, se você for ver a ortografia da maioria dos pronomes, leva um S, né? E o his não vai levar um S porque ele já tem um S, né? Então, mine aqui ficou um pouco mais irregular, né? Mine ficou mine e o resto dos pronomes levou um S, né? Our ficou ours, your ficou yours, her ficou hers, there ficou theirs. E o his já tem um S. Então, ele não levou um S porque ele já tem um S. Então, aqui, essa informação que ele me deu aqui, you can use his with or without a noun. O que ele quis dizer é que o his ficou igual pras duas colunas, ok? Na letra C, ele vai me dar uma informação muito importante. Que a gente usa muito essas expressões aqui, esses chunks de linguagem. Então, a gente fala um amigo meu, um amigo dele, alguns amigos nossos, uns amigos nossos, uns amigos seus. Então, a gente usa com a friend, um amigo. Então, a friend of mine, a friend of his, some friends of yours, alguns amigos seus, etc. Com a palavra friends. Então, a gente não usa esse me, him, you, que são esses outros pronomes aqui, tá? A gente usa com os pronomes possessivos. Então, a gente usa I went out to meet a friend of mine. Eu saí para encontrar um amigo meu. I went out to meet a friend of mine. Não a friend of me, ok? Tom was in the restaurant with a friend of his. O Tom estava no restaurante com o amigo dele. E não a friend of him. Are those people friends of yours? Essas pessoas são seus amigos? A gente não tem esse pronome na língua portuguesa. Então, é para a gente se acostumar. A gente tem que praticar, fazer exercício, ok? Ouvir as pessoas falando, se acostumar realmente com esse pronome. Não friends of you, ok? Are those people friends of yours? E por último, ele vai me dar mais exemplos com esse pronome interrogativo. Que é um pronome interrogativo que a gente usa para perguntar de quem. De quem é esse livro? Whose? Whose book is this? De quem é esse livro? Is it your book? É seu livro? Is it his book? Is it my book? É o livro dele? É o meu livro? Você pode usar whose com ou sem o substantivo. Então, você pode perguntar whose money is this? Ou whose is this? Tanto faz. Você pode perguntar de quem. Em inglês fica diferente, tá? Se a gente for traduzir, a gente pode perguntar de quem é este dinheiro ou de quem é isto. A gente pode perguntar com a palavra dinheiro, que é o substantivo, ou sem a palavra dinheiro, ok? Dá na mesma. Whose shoes are these? De quem são esses sapatos? Ou whose are these? Presta atenção, se for uma coisa no singular é Whose is this? Se for coisa no plural é Whose are these? Ok? Se a resposta for mine, yours, theirs, aí vocês vão usar essa listinha de pronome que a gente aprendeu hoje. It's mine, they're, John's. Eles são do John's, ok? Whose book is this? Ele dá o exemplo aqui. Será que eu falei tudo o que eu precisava falar? Tô com perda de memória curta. Possessive. Yeah, let's do the exercises. Ah, não. As unidades relacionadas a essa unidade, a gente já fez. Que é a unidade 60, que é a unidade passada dos adjective. Adjective. Gente, eu esqueço o nome desse adjective. Sempre acredito que eu esqueço o nome desse... Possessive adjectives. Adjetivos possessivos. Adjetivos possessivos. Esses aqui são os adjetivos possessivos. Adjective possessives. Adjetivos possessivos. Porque eles vêm na frente de um substantivo. Minha casa, meu livro, meu casaco, ok? E esses aqui são os pronomes possessivos. Possessive pronouns. Porque eles não são seguidos por um substantivo, tá? A próxima unidade que ele indica aqui é a unidade 62. Que é a unidade que a gente vai fazer a semana que vem. Que é quando ele faz um apanhado de todos esses pronomes. É bem interessante essa unidade. É uma revisãozinha. E depois a gente vai... Ele dá... Ele indica a unidade 64 também. Que são todas as unidades relacionadas. Que tem a ver com posse também. Que é quando a gente vai aprender o caso genitivo. Ele é conhecido como caso genitivo. Vocês não precisam saber disso. Então, aqui a gente tem quatro exercícios pra fazer. Não é muito. 61.1 Ele tá pedindo pra gente completar as frases com... Mine, yours, etc. Então, complete the sentences with... Mine, yours, etc. Então, com todos os pronomes possessivos. Number one. It's your money. É seu dinheiro. Então, it's yours. Number two. It's... Sorry. It's my bag. It's mine. It's our car. It's ours. It's ours. They're her shoes. They're hers. Number five. It's their house. It's theirs. They're your books. They're yours. They're my glasses. They're mine. It's his coat. It's his. Lembra que his e his é igualzinho pras duas colunas. Number 61.2 Choose the right word. Escolha a palavra correta. Aqui ele tá pedindo pra gente escolher o pronome correto. Number one. Tô com meio pequeno, né? Vou aumentar. Vou aumentar o exercício e diminuir minha carona. Number one. Ele já deu como exemplo. It's their problem. Porque tem um substantivo aqui depois. O problema é deles. It's their problem. O problema é deles, não nosso. Number two. This is a nice camera. Essa é uma câmera legal. Is it yours? É sua. Porque não tem um substantivo depois. Então, é is it yours? Number three. That's not my umbrella. Tem um substantivo depois. That's not my umbrella. Tem um substantivo depois. Mine is black. Porque não tem substantivo depois. Logo depois tem um verbo aqui, ó. Mine is black. Number four. Whose books are these? De quem são esses livros? Yours or mine? Seus ou meus? Então, aqui não tem substantivo depois de nenhum dos dois. Então, vai ser os pronomes que a gente aprendeu hoje. Yours or mine? Number five. Catherine. Acho esse nome tão bonito. É a minha santa que eu sou devota. Catherine is going out with her friends. Porque tem um substantivo depois. Então, é her friends. This evening. Number six. My room. E não mine. My room is bigger than hers. Porque não tem substantivo. Então, vai ser hers. My room is bigger than hers. Number seven. They've got two children, but I don't know their names. Aqui o substantivo. O substantivo é names. Então, tem que ser their. O pronome correto aí é their. Their names. Number eight. Can we use your washing machine? Ours isn't working. Não tem substantivo. Tem um verbo to be aqui na negativa. Ours isn't working. Ok? Número sessenta e um ponto três. Complete these sentences. Use friend ou friends. Se forem muitos amigos. Se estiver no plural. Of mine, yours, etc. Number one and two are examples. I went to the cinema with a friend of mine. Como que eu vou saber, teacher? Por causa do sujeito. O sujeito é I. Então, eu fui ao cinema com o amigo meu. Eles foram viajar, foram de férias com o amigo deles. Ela saiu com o amigo dela. Nós fomos jantar com o amigo nosso. Eu joguei tênis com o amigo meu. O Tom vai encontrar o amigo dele. Você conhece essas pessoas? Elas são suas amigas? Ok? Então, vamos lá. Number three. She is going out with a friend of. She is going out with a friend of. Ela vai sair com o amigo. She is going out with a friend of hers. Number four. We. O pronome é we. We had dinner with some friends of. Ours. We had dinner with some friends of ours. Ours. I. I played tennis with a friend of. Mine. Tom. Tom é ele. É he. Tom is going to meet a friend of his. Do you know those people? You. Então, are they a friend of yours? Number sixty-one point four. Look at the pictures. What are the people saying? Olhe para as figuras. O que as pessoas estão dizendo? Whose car is this? Então, na primeira figura é um carro. Na segunda figura é uma câmera de fotografia. Na terceira figura é um par de luvas. Na quarta figura é um chapéu. Na quinta figura é dinheiro. Na sexta figura é uma pilha de livros. A pile of books. Mas é só livros, só, né? Então, na number one is an example. Whose car is this? It's theirs. De quem é esse carro? É deles. Whose camera is this? De quem é essa câmera? Whose camera is this? Aí, ele aponta para a moça. It's hers. É dela. It's hers. É dela. Whose gloves are these? Whose gloves are these? De quem são essas luvas? Porque é plural, tá? Whose gloves are these? A moça responde. They are mine. Elas são minhas. They are mine. A moça perguntando. A moça parece brava. Ai, gente, minha bateria vai acabar. Um segundo, peraí. A moça parece brava. De quem é esse chapéu? Whose hat is this? É um só. Whose hat is this? De quem é esse chapéu? A moça responde. It's his. É dele. It's his. É dele. Aí, a moça aqui pergunta. De quem é esse dinheiro? Whose money is it? Whose money is this? De quem é esse dinheiro? Whose money is this? Aí, a moça responde. It's yours. É seu. It's yours. É seu. Ela tá apontando pra ela, né? It's yours. E número seis, a moça com uma pilha de livros, né? E os livros estão no plural, tá? Então, whose book are these? Whose book are these? A moça responde. Pra as duas, né? Eles são nossos. They are, né? Na forma contraída, fica they're. They are, they're. They're ours. They're ours. Eles são nossos. They're ours. Whose books are these? They're ours. Ok? Na aula que vem, ele vai fazer um apanhado. É legal esse quadro que ele faz aqui na aula que vem. É uma revisãozinha na aula que vem. É bem legal. Não tem muito exercício também. É bem legal. Então, é isso. Thanks very much for watching. If you have any questions, let me know. Eu sempre respondo se vocês tiverem alguma pergunta. Ok? Thanks for watching. See you next class. Bye.